Esta é para vocês, amigos, gargantas de ouro do Brasil. Algumas roupas pobres e um violão de pé. Juntei também na mala um mundo de esperança, um resto de saudade e um pouco de ilusão. Parece que estou vendo na porta lá de casa, meus pais irmãos e ela me acedando a mão. Foi triste aquele adeus, na hora da partida. Meu corpo caminhando, meu coração ficando naquela despedida. Foi triste aquele adeus, na hora da partida. Meu corpo caminhando, meu coração ficando naquela despedida. Daquele dia em diante, eu vi na minha frente, um mundo diferente daquele que sonhei. As noites eram frias, a fome era bastante. Se meu violão falasse, diria o que chorei. Porém, quando eu estava quase desanimando, os pontos entregando, meu Deus me iluminou. E todos me ouviram, cantando esta canção, minha vida mudou. Quem tem seu amor distante, que gosto que pode ter. Quanto mais o tempo passa, mais tem vontade de viver. Foi triste aquele adeus, na hora da partida. Meu corpo caminhando, meu coração ficando naquela despedida. Foi triste aquele adeus, na hora da partida. Meu corpo caminhando, meu coração ficando naquela despedida.